Fala aí pessoal, estou aqui em Mardin na Turquia e eu quero mostrar as ruas para vocês quero ver como que vocês vão entender isso aqui tá tô na rua principal tem dois moleque que quer falar um boa tarde para vocês, hello Mardin, Mardin, como você está? Muito bom, a gente está vendo ele tudo aqui, deixa eu experimentar para ver o que é isso aqui hum que delícia gente, fica tudo castanha com macarrão vamos andar, vamos lá que nós vamos levar vocês conhecer o centrão aqui da Mardin qual que você gostou hoje, qual sabonete que é? gente aqui tem muito sabonete artesanal, esse daqui é de oliva, esse verde, tem de tudo aqui gente e a gente vai comprar já olha gente, tem de tudo aqui na rua, tem turco, tem árabe, tem sírio, tem armênio, né, sorvete tá uma delícia, lembrando a vocês que hoje é sábado, sábado à tarde, hoje é feriado religioso islâmico aqui, né então muita gente está passando, né olá, meu amigo, como você está? olá, fala inglês? não fala nada gente, olha a padaria deles olha cada coisa gostosa aqui uma coisa mais gostosa que a outra, olha os pães nossa gente, é muito bom isso aqui isso daqui é para experimentar, olha gente, como aqui é uma cidade muito turística por causa da Mesopotâmia por causa da proximidade do Iraque então muita gente vem para cá então veja quantos cafés, quantos restaurantes, tudo nos rooftops, né nos terraços muito circular, geralmente são sprinters da Alemanha e vende de tudo, tudo que você pode imaginar de comida, de roupa, de perfume supermercado, né hello, hello how are you? olha a vovózinha que está passando aqui, gente olha, você que gosta de lojinha lojona vem para cá, tira o escorpião do bolso gente, é muita coisa para comprar é muito vestido, muita joia muita moda italiana, muita bijuteria pedras, né depois eu vou mostrar uma loja de pedras para vocês esse é o circular deles, gente, olha olha que circular bonitinho ontem nós andamos num desse fomos até o final da linha bacana, né estamos aproveitando aqui o centrinho que hoje é sabadão todo mundo com a rua com as esposas os turistas chegando tá bom, gente? eu não vou deixar de mostrar para vocês até a joia olha a gente que tem de ouro aqui, hein, G? olha gente, é muito bonito aqui vocês sabem que o povo islâmico para ouro não tem igual, né gente, o povo islâmico deve ter muito ouro em casa muito, muito ouro porque eu vejo as lojas gente comprando gente do povo mulheres aqui olha o relógio bom, relógio em todo lugar é igual, né, gente relógio não temos muito o que falar, tá bom? então vou encerrar esse filme aqui para não ficar tão longo daqui um pouco eu volto de outro lugar para mostrar para vocês valeu! a iscrição é melhor a sirva- não há! não há!